Estão vendo quando perguntada se já esteve na olharia, o que é que ela fala? Que ela já esteve aí. Vamos escutar da própria boca dela. Porque se ela estiver enterrada, a gente não iria ver onde ela estava, mas eu já vim aqui sim. Que interessante, né? O saco da Maria Estela também era o que? Branco. E o que a Gisele disse? Que, como é o nome, as autoridades não foram buscar o saco, né? Mas é interessante, vocês não acham não? Será que o saco vinha andando da Maria Estela até aqui? Ou o que é isso aqui realmente? Hein? O que é isso aí? Vocês acham que é isso aí, que está dentro desse barro? É o que? O que vocês poderiam dizer que isso aqui é? Hein? Estão vendo aqui? Olhe. E aqui em cima tem um objeto que é brilhoso, como se fosse até uma faca que estivesse enterrada aqui dentro desse barro. E aqui realmente, né? Ninguém não pode dizer, né? Pode dizer sim que eu sou louca, que eu sou isso, mas que eu estou encontrando, mostrando que eu, a verdade, sim, está aqui, ó. Estão vendo aqui? Não era para estar aqui isso, não era? Hã? De maneira nenhuma. Vamos continuar. Vejam. Vejam. Aqui, ó. Estão vendo aí? Estão vendo vocês aqui, ó. 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 Estão vendo aqui, ó. Ó. Vejam vocês. Vejam. Estão vendo isso tudo aqui dentro desse local? Estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Vejam vocês. Vejam. Isso aqui não foi o barro que fez, né? O barro não produz uma coisa dessa. Vocês não acham, não? Hã? O barro produz isso aqui. Isso aqui também ninguém ia ver se não fosse desterrado. Não era? Ninguém ia ver se. Pois bem, pessoal. Continuando com essa gravação da... Da olharia, calvoeria, aonde as autoridades estão aqui atrás, fazendo essa busca. Estão vendo aqui? Aqui é a tuia de barro, certo? Aqui na casa, elas não estão ao vivo. Elas estão em casa. Quem está ao vivo aqui é o Vanderlei. Agora, eu quero que nós todos percebemos aqui a reação dessa senhora ao ver o que é que tem aqui dentro desse barro. Desculpe vocês. Eu quero falar aqui agora que eu, eu acho, eu pessoalmente digo e falo e mostro e possível realmente que isso aqui realmente tenha a ver com a Lucilene pela reação da irmã da Lucilene. Que eu vou mostrar aqui agora qual é a reação dela especificamente em ver esses objetos aqui dentro, certo? O que eu digo que esses objetos aqui dentro tem a ver com aquela situação, aquele saco da Maria Estela. Estão entendendo pela seguinte maneira, pelas datas já se comprova que realmente se esses objetos aqui, que essa senhora aqui faz tanto a cara dela, dá tapa na cara, bate no braço da sobrinha. É, mas eu acho até que a sobrinha já estava vendo, já sabia o que era que tinha aqui dentro desse barro, entendeu? Levando em conta como a repórter fala que o cachorro foi usado essa vez para fazer a busca procurando a Lucilene ou Vanderlei vivo. Ele não é o cachorro de procurar cadáveres. Ele não estava procurando cadáveres. Então, vamos agora ver aqui essa cena que se passa aqui. Vejam, isso aqui eu digo, eu digo, eu digo, certo? Que isso aqui realmente é uma... Aqui eu digo que é sangue. Aqui eu digo que é sangue. Aqui eu digo também que tem sangue aqui. Aqui eu digo que são objetos que não deveriam estar aqui. Aqui também eu digo que é objeto que não deve estar aqui. Aqui também, em todos os lugares, eu digo que são objetos que não deveriam estar aqui nesse barro, dentro desse barro, nessa calvoeria. Lembrando, a data, essa data aqui, já tinham se encontrado os dois sacos da Maria Estela. Como a Gisele diz que os dois sacos da Maria Estela, as autoridades, não tinham ido buscar. Agora, eu me pergunto, será que alguém teve a capacidade de pegar aqueles dois sacos da Maria Estela? Será que alguém teve a possibilidade de trazer aquilo de lá da Maria Estela até aqui, hein? Será que alguém teve a possibilidade de trazer aquilo de lá até aqui, hein? Porque isso aqui realmente parece ser duas pernas, né? Isso aqui realmente parece ser realmente uma pessoa que está com o rosto para cima, que está dentro do barro. Aqui o escavadeira pegou, tirou esse barro aqui. Aqui esse objeto que está enfiado aqui dentro, não é o objeto próprio do barro. E agora vamos ver a reação da irmã, da irmã, que parece até que já sabia que esses objetos estavam aqui. Ou se ela teve alguma suspeita que isso aqui não deveria ser do jeito que era para estar, porque se aqui tivesse só tido uma escavadeira que escavou isso aqui, não tinha nada disso. Se isso aqui não tivesse enterrado aqui dentro ou não tivesse sido colocado aqui dentro. Então, vamos ver aqui agora a reação da senhora irmã da Lucilene quando vê isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Calma, viu? Calma, viu? No final do celular... Está vendo aí? Vocês estão vendo aí? Estão vendo vocês? Aí, o que é que dá nesse mesmo dia? A mesma repórter diz que as autoridades disseram... Vejam, essa gravação, a repórter estava ao vivo. A repórter falou com a autoridade desse caso, responsável sobre esse caso. Essa autoridade, este doutor, nunca falou para essa repórter. Bem, pelo que foi mostrado na TV por eles mesmos, que o celular do Vanderlei especificamente passou aqui nessa olharia, esteve neste local. Nunca, que nós, na televisão, tenha visto, isso nunca aconteceu. Mas a repórter fez um erro e não pôde corrigir depois e depois nós vamos escutar realmente o que foi que o doutor delegado falou sobre esse celular. O que foi que ele realmente falou? Ele falou do celular, mas ele não falou que o celular do Vanderlei especificamente esteve neste local. Vamos continuar. Eu vou voltar mais uma vez. Não vou falar mais nada para que todos vejam a reação dessa senhora aqui quando vê isso aqui dentro. Vamos continuar. Deixa eu voltar, viu? Vamos ver. Vejam, tudo começando. Começando tudo de novo. As autoridades estão aqui atrás. Vejam. As autoridades estão aqui atrás. Estão vendo aqui atrás. Elas estão em casa. O Vanderlei está no estúdio. Agora, veja o que é que essa daqui faz ao ver o que é que tem dentro do barro. Veja. Essa foi a segunda vez que eu digo que elas encontraram isso dentro do barro e não avisaram as autoridades. Primeiro, a Maria Estela. Segundo, aí dentro. Vamos continuar. 1h40 da manhã. Não foi isso, capitão? Explica melhor as histórias do celular do Vanderlei segundo a polícia. Isso, a antena do celular, o sinal do celular aponta. Estão vendo vocês? Estão vendo? Vou voltar mais uma vez, que é para que nós possamos ver bem direitinho e levando em conta. A partir de hoje, o celular do Vanderlei disse a repórter que o doutor delegado falou que o celular do Vanderlei apontou aí dentro, o que de verdade eu também vou mostrar que houve um erro de reportagem. Vamos continuar. Prestem atenção, viu? Prestem atenção no gesto dela. Prestem atenção no gesto dela, ok? A olhar aqui dentro dessa tuia de barro. Bora. Segundo a polícia, o celular do Vanderlei, cinco horas depois da provável morte da Lucilene, registrou a passagem dele por essa estrada de terra, 1h40 da manhã. Não foi isso, capitão? Explica melhor essa história do celular do Vanderlei. Bateu no braço da Gisele. Certo. Continua. Segundo a polícia. Isso, a antena do celular, o sinal do celular... Tá vendo? Bateu na cabeça, olhou pra baixo, ajeitou a camiseta. Por que foi essa reação dela? Essa reação dela me intrigou. Por que que ela teve essa reação tão... Então, é... Como é que eu posso falar? Porque isso aqui, isso aqui, ela sabe o que é que tem aqui dentro. Ela sabe o que é que tem aqui dentro? Ou ela reconheceu o que é que tem aqui dentro, hein? Ela reconheceu o que é que tem aqui dentro? Será que ela viu, percebeu que isso aqui, que está aqui? Ela conhece isso? E por que ela teve essa reação? Então, vamos continuar. Vou mostrar mais uma vez, ok? E depois nós vamos ver a reação, a fala do doutor, diz-me a fala do doutor e a fala da repórter. Como ela diz aqui, que o celular do Vanderlei passou nesse local. Vamos voltar mais uma vez. Aqui, essa situação. 5 horas depois da provável morte do Silene, registrou a passagem dele por essa estrada de terra, 1h40 da manhã. Não foi isso, capitão? Explica melhor essa história do celular do Vanderlei, segundo a polícia. Isso. A antena do celular, o sinal do celular, aponta que no dia 24... Entenderam todos? Muito sinistra, não é? Muito sinistra, realmente. Continua.